Uma luta que atravessa gerações. Este mês, o Agosto Lilás, tem o foco voltado ao combate pelo fim da violência contra a mulher. Diante disso, uma mobilização foi programada nesta manhã. Engajada aqui no Agosto Lilás, o mês simbólico de combate à violência contra a mulher. Então nós convocamos toda a sociedade para que faça a sua parte e viva uma cultura de paz no município de Marabá. Nós temos altos índices de violência contra a mulher. Então é preciso que nós promovemos ações no nosso cotidiano todos os dias de mudança de comportamento, especialmente dos homens que ainda agridem muito suas mulheres. Então o Agosto Lilás, ele traz essa simbologia, que é para a gente tomar conhecimento de tudo que está acontecendo no município e ter consciência de mudança dessa realidade em Marabá. Existem inúmeros tipos de violência. A física, a moral, a sexual, a psicológica e também a patrimonial e a econômica. A conscientização do Agosto Lilás vem dando esta grande importância ao combate, ao assédio, à falta também de valorização e também ao respeito. Ações como essas promovem ainda mais empatia, cuidado e com certeza uma sociedade mais relevante e que tenha muito mais amor para com as mulheres. A ação contou com uma consulta pública que ajudará as mulheres a se expressarem para a melhora dos serviços públicos prestados a elas dentro do município. O estigma da agressão vem sendo combatido, mas ainda não é o fim. Mais unidas, essa história pode ser mudada. São parte das atividades do Agosto Lilás, que ontem foi a abertura dos 17 anos da Lei Maria da Penha. E hoje aqui na Blitz a gente está lançando também uma consulta pública, que é consulta pública Marabar por Elas. A gente está disponibilizando um QR Code para as mulheres e ouvir as mulheres, como estão sendo os serviços públicos ofertados às mulheres nos bairros. Então a mulher que quiser e puder, a gente convida as mulheres a participar com a gente dessa consulta pública, porque é importante a opinião de cada uma de vocês.